O Uber está indo para a bolsa e o Brasil Journal me pediu para comentar esse IPO, talvez o mais aguardado do ano. Mas antes mesmo de começar o Roadshow, o Uber já teve que calçar as sandálias da humildade. Há algumas semanas, os bancos falavam em um valuation de 120 bilhões de dólares. Agora, já falam em algo entre 80 e 90 bilhões de dólares. O Uber foi fundado há 10 anos e virou um gigante global. São mais de 4 bilhões de corridas por ano, ajudando a fazer uma revolução na mobilidade urbana. Eu sei porque eu fiz parte dessa revolução. Em 2011, quando a Uber nem sonhava em sair dos Estados Unidos, eu fundei a Easy Taxi aqui no Brasil, que sob o meu comando chegou a 35 países, 4 continentes e 420 cidades, sendo o líder global na sua categoria. Até que a gente vendeu a empresa para o grupo controlador, que vendeu para a Cabify em meados de 2017. Eu abri pessoalmente a maioria dos 35 escritórios internacionais da companhia, da Colômbia à Coreia do Sul, e posso dizer com propriedade que conheço todas as peças dessa engrenagem. Será que o Uber vai ser um bom investimento? Será que o modelo de negócios é sustentável? Vem comigo que eu vou mostrar 5 motivos para você pensar bem antes de fazer esse investimento. Número 1. Os números estão piorando. Atualmente o Uber ainda queima caixa, o que por si só já é preocupante. O chamado Take Rate, o percentual que fica com a Uber cada vez que você chama um carro deles, já caiu de 22% para 18%. E o crescimento da receita ano contra ano caiu de 106% em 2017 para 42%. Por mais que os buks tenham crescido 11% no Q4 de 2018, a receita caiu 1%, o que demonstra a fragilidade do modelo. 2. Uber não é, e continuará a não ser por um bom tempo, uma empresa lucrativa. Em 2018, a empresa fechou um ano perdendo mais de 3 bilhões de dólares. Além disso, devemos considerar também as suas margens ebítida e de contribuição negativas, sem falar do CAC, que é extremamente alto. No mercado de TAC, existem 3 KPIs que balizam as nossas análises de viabilidade do negócio. São eles, CAC, LTV e Cohort Retention. O número mágico aqui é o delta do seu LTV sobre o CAC ser igual ou maior do que 1 em um tempo razoável para que o negócio seja lucrativo. O que não parece ser o caso da Uber ainda. 3. Ela não possui real vantagem competitiva. Hoje, o Uber aposta não só na sua expansão mundial, mas em vários setores chaves, como entrega de comida, Uber Eats, e transportes alternativos para grandes cidades, como bicicletas e patinetes. Mas é importante lembrar que todos esses negócios têm 3 coisas em comum. Eles são extremamente competitivos, geralmente não muito lucrativos e são comoditizados. E é estranho pensar que apesar dessa natureza competitiva de áreas em que a Uber atua, ela atualmente não exerce nenhuma com grande diferencial ou excelência. 4. O Uber está no banco de trás quando falamos de self-driving cars, os carros autônomos, aqueles que não vão precisar de motorista. O modelo de negócio de caronas está fadado a um fim mais próximo do que parece. E se a Uber quer continuar no setor e ainda ter alguma vantagem competitiva, ela precisa ser referência no que chamamos de self-driving cars. Entretanto, esse definitivamente não é o cenário que vemos. A Uber está bem para trás em investimento na área de carros automatizados em relação a outros players do mercado, como o Waymo e até a Tesla. 5. O mercado já está acordando. A Lyft, o maior concorrente do Uber nos Estados Unidos, fez seu IPO no mês passado a 72 dólares por ação. Não deu nem para festejar. Hoje, a ação já negocia mais de 20% abaixo do preço de oferta. Com um caixa que está sempre negativo, alto custo operacional e de aquisição de clientes e pouco diferencial no mercado, a Uber ainda tem muito o que se provar antes de se tornar um investimento interessante. E não minimize o fato da empresa operar no prejuízo após 10 anos de fundação, comparando com outras empresas que viveram realidades similares, como o Facebook. Em 2012, quando o Facebook fez seu IPO a 100 bilhões de dólares de market cap, diferente do Uber, o Facebook tinha uma vantagem competitiva real do seu Network Effect, o que ajudou o Facebook a massacrar os seus competidores, como o Snapchat. Vamos comparar então o ano anterior do IPO de ambas as companhias. O Uber, além de um prejuízo de 3 bilhões de dólares contra um lucro de 1,8 bilhões de dólares do Facebook, possui uma taxa de crescimento 50% menor do que o Facebook em seu período correlato, com uma base de usuários que corresponde a apenas 10% do tamanho da base do Facebook no mesmo período. E você, investiria nesse IPO? Abertura No Prof influence Lyn Tchau, tchau.